Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Pessoal, igual vocês viu aí, fui lá na casa da Dona Neuza da Karina, fiz o vídeo lá na residência dela, milde, simples, né? E falei pra ela que o pessoal já tá ajudando, o pessoal quer muito fazer essa construção aí, graças a Deus, né? O pessoal já começou a colaborar, tem uns que não quer que fale o nome deles aí, mas desde já a gente já passa aí pra agradecer aqueles que já estão ajudando aí, de coração que Deus possa abençoar na vida de cada um aí, que essas pessoas sabem que a vida não é fácil, né? A gente fica feliz, o pessoal já tá ajudando, uns já vai começar a ajudar, né? Igual eu falei pra ela que se Deus quiser no final do mês, pro começo do mês, a gente já tá iniciando esse, essa obrinha desse banheiro aí pra ela, realizando esse sonho aí pra ela. E eu já fui na loja, né? Tive o levantamento aí do material que vai ser usado, a mão de obra com pedreira eu já tô vendo, então quem puder colaborar, algum amigo, algum vizinho, alguém que vocês conheçam aí, então assim, a gente pede ajuda, vocês divulguem isso daí pra gente poder realizar o sonho dessa, dessa senhorinha que ela tanto quer esse banheiro, né? Que ela possa tomar um banho digno, né? Na casa dela, que ela possa, né? Desfrutar disso daí. Então, desde já a gente agradece aí vocês aí, aqueles que já estão, né? Ajudando aí a gente aí, né? E que tudo vai dar certo aí. Então a gente conta aí com o apoio de vocês aí, pra gente fazer esse banheiro aí. Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, esse que, aquele que ajudou, aquele que não ajudou, que Deus abençoa, né? Que a gente entende aquele que não pode ajudar. mas, que Deus abençoa, que Deus afrente e nós atrás, né? E sem Deus, nós não faz nada e com Deus nós faz tudo. Gente, obrigado, quem quiser ajudar, né? Vai tá meu contato aí, quem quiser colaborar com 10 centavos, com 50 centavos, 1 real, 2 reais, 5 reais, aquele que puder dar mais, 10 reais, a gente agradece. desde já, obrigado, conto com o apoio de vocês aí.